Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de um tema que aqui no canal está sempre bombando de gente assistindo e perguntando sobre ele, que é sobre vinho sem álcool. E falando em vinho sem álcool, hoje vamos provar um rótulo de uma produtora de vinhos, uma vinícola da Serra Gaúcha, que é especializada em produzir vinhos diferentes, que é a Vinô. Eles produzem vinhos desalcoolizados, eles têm uma linha de diversas variedades de uva e eles mandaram para a gente dois exemplares, um rosê de Moscato e Merlot e um varietal de Merlot, ambos desalcoolizados. E se você nunca tinha ouvido falar sobre vinho sem álcool, no fim do vídeo eu vou te indicar a playlist de vinhos aqui do Aprendi com Vinho, que a gente fala sobre esse tema de vinho sem álcool. E se você nunca ouviu falar sobre vinho sem álcool, ao contrário do que muita gente pensa, vinho sem álcool não é suco de uva. Os vinhos sem álcool passam pelo processo do que qualquer outro vinho passa. Ele fermenta como um vinho normal, ele tem álcool no fim da sua elaboração e depois ele passa pelo processo de desalcoolização, que é onde o álcool é retirado. Então além de todos os processos tradicionais que um vinho passa, esse sem álcool passa por um processo extra, que é essa retirada de álcool. E o que muita gente fica se questionando, o que muita gente ainda tem muito preconceito com esse tipo de vinho, é porque alguns rótulos de vinho sem álcool disponíveis no mercado não trazem muita expressão. Se perde muitas características de um vinho tradicional nesse processo de desalcoolização e aí que começa o preconceito com os vinhos sem álcool. Eu mesma já provei alguns rótulos de vinho sem álcool que realmente eram vinhos muito sem graça, não tinham acidez, não tinham muitas características de aromas e sabores que a gente espera encontrar, né, num vinho que perdeu o álcool, mas que deveria ter as características. Mas infelizmente é um processo aí um pouco diferente e que não mantém todas as características que a gente gostaria de encontrar. Mas já encontrei vinho, não, espumante sem álcool, que me remeteu bastante a um espumante tradicional, que eu sempre falo dele e eu sempre vou continuar falando porque eu gostei bastante. E quem procura esse tema sempre pede indicação, então eu indico aí o Freixenet Zero Álcool, o espumante Freixenet Zero Álcool, que é um espumante que eu gostei bastante, que ele me remeteu muito a um espumante tradicional com álcool. E quem que consome, né, esse tipo de vinho? Antes de eu te falar quem consome bastante vinho sem álcool, quem é o público-alvo do vinho sem álcool, eu vou pedir pra você deixar o seu joinha aqui no vídeo e ajudar o Aprendi Com Vinho a estar aí crescendo mais e mais e mostrando mais sobre esse tema e outras curiosidades sobre o mundo do vinho pras pessoas. Deixa um like e se você quiser contribuir e financiar o Aprendi Com Vinho, deixa um super like aí na mesma barra do like, que vai ajudar muita gente. Bem, o mercado consumidor de vinho sem álcool, ele é muito diferenciado, digamos assim, ele é variado, na verdade, não é diferenciado, ele é variado. Quem consome vinho sem álcool pode ser aquela pessoa que está parando de consumir álcool, que decidiu não consumir mais bebida alcoólica, às vezes por problemas de saúde, às vezes os alcoolistas que estão naquele processo de parar de consumir álcool podem se interessar por essa bebida. As gestantes e lactantes também podem ser consumidoras em potencial, mas é importante consultar o seu médico para saber se elas podem realmente consumir aquele vinho. E outro público que eu achei muito interessante, né, outro momento que se pode consumir vinho sem álcool, na verdade você pode consumir quando você quiser, né, basta você abrir uma garrafa, mas eu fico me perguntando, né, como, quem mais que consome esse tipo de vinho, além dessas pessoas, pessoas que não querem, que não podem consumir o vinho. Eu fiquei pensando e cheguei numa conclusão de que festas corporativas são o local ideal para se consumir vinho sem álcool se a empresa não quer que os seus colaboradores consumam álcool. Então já pensou um happy hour da empresa, um pós-reunião, um... até um evento ali onde vai receber outros convidados de fora e não querem que os seus, né, seus colaboradores passem vergonha depois de beber demais e falar besteira, o vinho sem álcool provavelmente vai ser a melhor escolha para o seu evento. Então hoje vamos degustar dois rótulos de vinho sem álcool e vamos ver se eles são bons, se vale a pena você investir aí o seu dinheiro. Outro fator importante de falar é que vinho sem álcool não é um vinho tão acessível ainda. Por conta do seu processo de desalcoolização, que é um processo caro de se fazer, os vinhos sem álcool estão aí acima da casa dos 50, 60 reais, então não é um vinho tão acessível. Então vamos provar aqui com vocês os vinhos da Vinot, como eu falei, eles são uma vinícola lá da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves e mandaram dois rótulos para a gente, Merlot e Moscato, nesse rosê, e esse Merlot varietal, mas eles também produzem outras opções, como um blend de Merlot e Cabernet Sauvignon. Ah, esqueci de falar, eles também produzem o vinho branco de Chardonnay desalcoolizado, que esse eu já ouvi um feedback de que é muito bom, então vamos provar e ver se esses dois também são tão bons quanto esse Chardonnay aí que eu já ouvi falar da Vinot. E antes de abrirmos as garrafas, eu quero te convidar para se tornar membro aqui do Aprendi com Vinho, você vai lá na aba inicial do canal e clica em Seja Membro, lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e sob demanda, que você pode solicitar nos comentários sobre qual tema você quer ver aqui no Aprendi com Vinho. Então clique lá e se torne membro aqui do canal. Vou começar pelo Vinho Rosé, ele é um vinho de Moscato e Merlot. Eu achei legal que ele segue a tradição normal de cápsula e rolha, ele não é um vinho de screw cap, não que isso seja um problema, mas mantém a tradição de se abrir um vinho, como se você fosse abrir qualquer outro que tenha rolha, independente se ele tem álcool ou não. Então vamos abrir aqui. Eu adoro esse barulhinho de... Então abrimos nosso rosé desalcoolizado, aqui na rolha diz vinho desalcoolizado, vinô. Bem legal. A cor dele é uma cor tradicional de um vinho rosé, nada diferente, né? Então a cor se mantém. Ao servir eu já consigo sentir a presença de aromas, sentir um pouco de aromas florais, dei uma derramadinha aqui. Oh, meu Deus! Então, ao servir o vinho ele já tem uma certa intensidade de aromas, isso é muito bom, porque ele não perdeu tanto esses aromas ao ser desalcoolizado. Vamos ao nariz. Não é uma grande variedade de aromas. Dá para sentir um pouco de fruta, mas eu não consigo identificar qual fruta. Talvez uma goiaba, mas não é tão intenso. Então eu senti flores e fruta. Vamos degustar para ver se ele parece vinho mesmo, um vinho tradicional, ou se ele é muito diferente do que a gente espera, do que a gente normalmente encontra ele nos vinhos alcoólicos. Ele tem uma acidez em boca, os sabores dele remetem aos aromas, mas ele é diferente de um vinho rosé com álcool. Ele não me lembrou muito a um vinho tradicional rosé, que passa só pelo processo de fermentação. Ele tem uma certa doçura em boca, eu até estava olhando a garrafa aqui, não fala sobre ser seco, suave, meio seco, não tem essa informação aqui. Então ele tem uma certa doçura no paladar, ele é bem agradável. Mas ele é diferente de um vinho rosé. Não me lembrou tanto, mas não é uma bebida ruim. Beberia geladinho assim, achei bem gostoso. Ele me lembrou um pouquinho assim, no sabor, um gostinho de gelatina, uma gelatina de morango, mas nada artificial, sabe? Um gostinho assim, agradável. Então se você está curioso e quer provar o vinho rosé, eu até indico ele, mas não quero que você vá degustá-lo buscando uma total semelhança com um vinho rosé alcoólico. Se você quer fazer ali uma reunião, apenas degustar um vinho ali com seu parceiro, com seu companheiro, com seus amigos, e não quer beber álcool, sim, pode ser uma boa opção o vinho rosé. Pode ser ali o vinho ideal para quando você vai para a praia, para a piscina, se você é o motorista da rodada, então nesses dias o vinho rosé vai ser uma ótima escolha para você. E o que eu achei mais interessante nele foi que a acidez é persistente, não é uma bebida sem graça, sem acidez, então eu considero ele aprovado, o conselho de aprovação aprendi com vinho. Para quem ficou curioso, a gente vai deixar o site da Vinô aqui na descrição. Mas antes disso, vamos agora provar o Vinô Merlot Varietal Tinto. Vou abrir aqui agora o Merlot, e a gente já prova ele juntos. Vamos então ao Merlot, a grande verdade do Merlot. Tem uma cor bem semelhante ao vinho tinto. O que eu acho curioso, que eu já reparei em vinhos desalcoolizados, é que eles têm uma cor semelhante, os tintos, né, que lembram a vinhos envelhecidos, vinhos mais velhos, né, tradicionais que a gente escolheria, eles sempre têm essa cor, não sei o motivo, mas eu sempre vejo isso. Aqui acho que não diz a safra, não. Ah, diz sim, safra 2022. Então não é um vinho tão, é de tanta idade, né, só dois anos, é um vinho jovem ainda, e que já tem essa cor mais, de vinho mais envelhecido. Não sei por que os vinhos sem álcool têm isso. Nossa, me surpreendeu. Acho que de todos os tintos que eu provei, esse aqui é o que tem mais aroma de vinho. Se eu não me engano, ele passa por carvalho, eu acho que eu falei isso na live que eu fiz hoje, isso, ele passa por carvalho, uma breve passagem por carvalho, e o primeiro aroma que eu senti remeteu a características de madeira. Interessante. Vamos ver em boca o que ele tem para trazer para a gente. Gostei, gostei bastante. Esses aromas de barrica estão muito presentes no sabor. Se você gosta daqueles vinhos barricados, ele está aqui o sabor de amadeirado. Só que a acidez dele eu achei que faltou um pouco de acidez. E a gente não sente os taninos, né? Aquele tanino secando a boca. A Merlot já é uma uva mais leve, então ele não tem tanta presença do tanino, marcante, e a acidez dele não é uma acidez tão presente. Pode ser que eu esteja com essa sensação, porque esse rosê tem uma acidez um pouco mais alta. Mas ele tem sim acidez, ele não é um vinho sem acidez, tanto que eu estou até salivando. Como alguns desalcoolizados que eu já provei. Ele tem a sua acidez. Mas o que mais me interessou nele foi essa característica amadeirada, bem presente, que deu para sentir bem. E de todos os tintos desalcoolizados que eu provei, esse aqui com certeza é o melhor. Então o Vinô Merlot, desalcoolizado, está super aprovado, tem o selo Aprendi com Vinho de aprovação. Mas eu quero saber se você já provou algum vinho sem álcool e tem curiosidade de conhecer os vinhos sem álcool, e se você já conhecia a Vinô, ou então ficou curioso também para conhecer, porque olha, gostei muito desse Merlot. Deixe então essa informação aí para mim nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de saber e de interagir com vocês, responder os seus comentários. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado de conhecer dois novos rótulos de vinho desalcoolizados. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam esse estilo de vinho disponível no mercado. E a gente vai deixar aqui na descrição o site da Vinô para você poder comprar os seus vinhos. E também, para continuar aqui com a gente, sabendo mais sobre esse tema, confira a playlist sobre vinho sem álcool aqui do Aprendi com Vinho. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Esse Merlot aqui é o que eu mais gostei de todos. Tchau! Tchau!